Oi gente, tudo bem? Comecei já mais um resumo da semana aqui no canal. Não ia gravar resumo, porque hoje já é quarta-feira. Eu fiquei pensando segunda, ai eu vou gravar. Esqueci de gravar terça, esqueci de gravar. Aí hoje eu resolvi não vou gravar. Aí eu acho que ele vai até terça-feira que vem, sabe? Pra dar uma semana bem certinho. Não vou me mostrar agora, não estou em condições de aparecer no YouTube. Mas eu queria mostrar uma coisa pra vocês, que eu fiz umas coisinhas no ateliê. Isso aqui não é uma encomenda, é um presente. Já tava semi-pronta a guirlanda, eu só finalizei mesmo. Não tava semi-pronta, tava a base, tava pronta. E o macaquinho tava pronto. Sem a mantinha, só tava a base e o macaquinho pronto. Aí eu fiz as letrinhas e os acabamentos, a mantinha. Gente, eu tô encantada. Eu achei que ficou tão bonito, mas tão bonito. Ai, eu tô muito apaixonada. Vou tentar mostrar de pertinho, ó. Eu bordei aqui, ó, opa, nas letrinhas com bordado livre, né? Fiz um bordadinho livre, porque é de menino, mas é neném. Então dá pra fazer uma coisa delicada. Eu não queria ficar feminino, mas ficou bem delicado. Aí fiz as letrinhas, ó, Vitor. E aqui no Miguel também eu bordei. Espero que não deixe tremeando muito. Aqui. Aí tem o macaquinho. E como ele é bebê, aí eu fiz essa mantinha pra ele de tecido. Deixa eu colocar aqui embaixo, acho que vai ser melhor pra mostrar. Fiz essa mantinha aqui pra ele de tecido, ó. Dos dois lados. Costurei na máquina, revirei. Aí eu passei um... Não sou muito boa com crochê, mas eu passei um biquinho assim, ó. Com uma linhazinha branca, fininha, pra ficar um detalhezinho, né? A mantinha dele. O paninho dele. Aí eu coloquei dois passarinhos, segurando aqui um sisal, né? Que seria, no caso, um... Como chama? Vocês sabem, né? Esse pó. Isso. E aqui eu fui colocando algumas pedrinhas, né? E olha pra vocês verem. Aquelas pedrinhas ficavam escondidas. Aquelas de... Não sei se é de açaí, gente. Mas essas pedrinhas aqui. Elas ficavam escondidas. Eu esquecia de usar. Eu botei ali, eu organizei ali. Vou deixar o card aqui do vídeo de organização do ateliê. E aí... Eu lembrei delas. Eu tinha pegado de anix e só o botão. Eu lembrei delas como se fossem frutinhos, tá vendo? E aqui como se fossem florzinhas. Então eu enrolei, ó. Tem bastante folhas. Tem aqui embaixo também, ó. Aqui frutinhos, ó. Folhinhas com frutinhos. Como se fossem uma florzinha. Aqui tem um detalhezinho também pra fazer essa divisão. Ai, gente. Eu estou encantada. Aqui em cima foi umas bolinhas de madeira, né? Que é meio rústico assim. Ai, estou apaixonada. Eu estou tão encantada com esse trabalho. Sério. Me deixa muito feliz poder fazer assim. Eu faço outras coisas por encomenda. Quando a pessoa me encomenda. Ai, eu quero assim, assim, assim. Eu faço. Mas eu gosto muito mais quando eu estou livre. Isso aqui eu fiz do jeito que eu quis, entendeu? Eu montei. Eu saí caçando o material que eu tinha em casa. E é isso aqui que me deixa feliz. Me deixa muito feliz poder fazer um trabalho assim, sabe? Usar a minha imaginação sem ter que ficar presa. A cliente queria essa cor. Ou ela queria aquele modelo. Ela queria desse jeito. Então, ai, é muito gostoso. Então, eu estou muito feliz mesmo. Eu achei que ficou muito bonito. Gente, olha isso. Está muito bonito, gente. Muito, muito, muito bonito. E ai, eu vou tirar foto também. Eu já ponho na minha lojinha virtual, né? Como amostra. Para futuros clientes. Ai, eu sei que eu estou muito encantada. Eu achei que ficou muito linda. Eu vou mostrar mais algumas coisinhas para vocês aqui. Eu não sei se eu mostrei para vocês que eu comprei lãs e linhas. Porque eu lembro que teve um resumo da semana que eu mostrei. Ai, teve outro que eu comprei as coisas. Gravei, mas ia ficar muito grande. Eu tirei aquilo do vídeo. E eu tinha deixado separado para poder fazer um vídeo sozinho. Mas eu acho que eu acabei excluindo. Eu estou tricotando. Ó, para fazer uma touca. Para mim, sabe aquelas toucas que tem um pompomzinho em cima? Eu vou deixar uma foto em algum lugarzinho aqui para vocês. E eu vi para comprar. Até pensei de comprar. Mas eu falei, pô, eu sei fazer. Eu gosto de fazer tricô. Dá trabalho fazer isso daqui. Até porque não tem agulha auxiliar. Nunca usei, para falar a verdade. Eu sempre fiz com uma agulha normal. Né? Para poder fazer a trança. Prendi assim. Dá um pouquinho de trabalho. Mas não é nada monstruoso, sabe? Então, é preguiça mesmo que a gente se identifica. Se não, eu vou fazer. Pô, palhaçada. Vou pagar 30, 35 reais. E eu sei fazer. Acho que isso aqui não foi nem 10 reais, esse novelo. Mas se eu sei fazer, eu vou fazer. Deu uma hora para sair, né? Mas está quase no final já. Eu acho que só mais um pouquinho já. Eu já consigo finalizar. E daí fazer acabamento, né? Fazer costura e o pompom. Mas... Ah, eu amei. Eu amei a cor. Eu estou apaixonada por cinza. Está bem bonito. Então, está aqui para eu lembrar que eu tenho que terminar de fazer. Para cá, essa cama é como se fosse uma bancada, né, gente? Nunca está sem nada. Aqui, meu pai me deu. Ele achou na rua. Era um criado mudo, sabe? Essa parte aqui estava toda estufada. Era aquela madeira de compensado. Tinha toda estufada. Aqui também tinha uma gaveta. E lá embaixo também tinha uma madeirinha. Aí, ele me deu, ó. Os pezinhos dela bem bonitos. Ela é muito boa. Eu vou ver se serve. Eu, claro que serve. Tem umas madeiras aqui em casa. A gente vai ver se serve. E aí, eu pretendo fazer uma gavetinha de novo. Colocar lá de novo. Assim, como era mesmo. Fazer bonitinho. Com um puxador bonito. Pintar de branco. Obviamente. Vai dar bastante trabalho. Mas quando eu for mexer nela, eu vou mostrar para vocês. Não vai ser para já. Vai ficar aqui por enquanto. E eu quero colocar ela na minha sala. No lugar da minha banqueta. Para pôr o telefone. Porque ela é um pouco mais alta. E aí, vai ter espaço também para eu guardar números de telefone, caneta. Essas coisinhas que a gente deveria deixar na sala. Mas não tem lá. Porque não tem onde pôr. Então, vai para a sala. Quando eu terminar. É um criado mudo. Mas vai para a sala. Com uma mesinha de telefone. Aqui, gente. Eu comecei a fazer muito tempo isso daqui. Que é com leite de tapeçaria. Aí, eu estava fazendo tricô para fazer uma almofada para a minha sala. Terminei já. Dei um monte de... Ficou com um monte de defeitinho, sabe? Quando você tensiona a mão. Solta ou prende muito dessas diferenças, sabe? Então, eu vi que ficou. Mas, ah, paciência. Aí, eu vou costurar. Fazer uma almofada com esse pano aqui. Ele é bonito. Mas é o único que eu tenho, assim. Estou com um zíper. E vou colocar ela só numa parte. Tem uma que eu fiz para a minha irmã. Que foi assim. Só que eu fiz de crochê. Então, está aqui. Quero ver se eu faço isso hoje. Quero ver, né? Quero ver. Essas duas eu vou presentear, ó. Estão separadinhas aqui. Porque eu vou embalar. São duas capas de almofada menorzinhas. Está vendo? As duas são do mesmo tamanho. Eu tinha aqui. E aí, eu vou presentear. E eu faço o acabamento. Quer ver, ó? Por dentro. Deixa eu ver se eu consigo mostrar. Com viés, ó. As minhas, não. Confesso que as minhas eu fico com preguiça. Eu largo. Eu só faço um zigue-zague mesmo. Para não desfiar. Mas quando eu vou dar de presente. Ou quando eu vou vender. Eu faço o acabamento com viés interno. Então, ela fica bem bonita. Tá? Ela é de envelope. E eu tenho que lembrar de ensinar vocês aqui no canal, gente. Eu não ensinei até hoje. Então, vou ver se eu ensino vocês a fazer a capa de almofada, tá? Estilo envelope. E com zíper também. Que é bem simples. É bem facinho. Então, eu vou embrulhar. Depois eu mostro para vocês. Pronto. E para cá tem umas coisinhas para eu costurar na máquina. Essa é uma blusa que eu comprei. Mas a manga dela está muito larga. Eu quero ver se eu dou uma ajeitada na manga dela. E toalha de banho. Essas eu comprei na perna bucana. Sabe? Quando tem promoção. Comprei todas essas lá no meu enxoval. Mas elas vão desfiando. Não é a primeira vez. Até umas outras que eu ganhei melhores aí. Desfiaram. Então, chega um tempo que elas começam a soltar essas costuras. Então, eu vou pôr na máquina para poder arrumar isso aqui. Né? Olha lá. Esse aqui também está pouquinho. Já vou costurar as duas. Deixar tudo pronto. Gente, estou aqui no banheiro. Vou tomar meu banho agora. E queria mostrar para vocês. Eu faço de vez em quando esfoliação com açúcar. Então, aqui tem uma colher de chá de açúcar. Açúcar normal, refinado. E uma colher e meia, mais ou menos, de chá de água. Aí você mistura para fazer uma pastinha. Está vendo? E passa no rosto. E eu passo assim. Não tem como eu mostrar para vocês. Porque não faz muita diferença, assim. Visualmente. Não clareia. Não acontece nada. Mas fica uma situação de limpeza. A pele fica muito macia. Bem limpinha. Eu gosto bastante. E aí, depois que eu termino. Eu lavo com esse sabonete aqui da Natura. Que é para pele oleosa, tá? É gel de limpeza tonificante. Qualquer gelzinho, assim, de limpeza eu uso. Eu não tenho muito problema com isso, não. Mas para mim tem que ser assim. Para lavar o rosto. Porque o meu rosto é muito oleoso. Aí eu vou fazer isso. E também vou hidratar meu cabelo com creminho de óleo de coco, né? Aproveitar hoje e fazer tudo isso. Dá esse porco. Dá esse porco. Dá esse porco. Dá esse porquinho para mim. Porquinho é meu. Mas vou pegar esse porquinho. Dá esse porquinho. Cadê você? Ai meu Deus, 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 ai meu Deus. Com o caputino já é quase seis horas. Estou assistindo alguns videozinhos no YouTube antes de continuar meus afazeres. E eu vou mostrar alguns canais que eu gosto de assistir para vocês, tá? Os vídeos que eu assisti agora. Nesse momento eu vou mostrar para vocês. Tá? E vou deixar o link de todas elas aqui embaixo se vocês quiserem conhecer. Tá bom? A primeira que eu estou assistindo é a Grace Brigido. Eu a adoro. Até porque tem... É muito lifestyle. Ela também tem umas costurinhas assim. Então eu acho bem bacana. Gente, estou assistindo outro canal. Esse aqui é o canal da Carla Oliveira. É o vídeo especial de 100 mil. Ah, a Carla está arrasando, gente. Ela tem muita ideia de DIY. Vale super a pena também. E é o canal que é o que eu mais amo ultimamente. Assim, de longe, é o que eu mais tenho amado, que é o da Vanessa Lino. Ela me inspira muito a gravar vlogs. Não chego nem aos pés dela. Eu sei. Mas a inspiração vem muito dos vlogs dela. Vou deixar um pedacinho aqui passando. Mas vai ter o link aqui no box de informações para vocês. Então, se você não conhece, vale muito a pena ir lá e conhecer o canal da Vanessa. Muito bom dia para quem finalmente está voltando com os vlogs de rotina desse canal. Gente, que saudade que eu tava de gravar vlog em casa. Agora eu muito madura que sou, vou comer meu macarrãozinho com calabresa. E vou assistir o seriado que eu mais amo da Disney. Liv e Mad. Disney, se supere, crie algo melhor. Carida nesse canal? Enfim, né? Bom, gente. Esses sete dias comigo aqui, nós estamos no segundo dia. Já tem conteúdo pra caramba. Eu acho que se ficar muito longo, eu vou diminuir. Tá? Se ficar muito longo, porque já tem muita coisa se fazendo. Acabou que hoje, sem querer, eu gravei um pedaço de um vídeo de dia dos namorados. Sem querer, assim. Tipo, sem querer. Aí as coisas foram vindo, fluindo. E eu gravei. Aí eu fiquei bastante lá na sala em função do vídeo, na cozinha, fazendo as coisas. E também saiu o vídeo do criatividade no lar, né? Vocês já viram, né? Por favor, vocês já viram. Fui lá da Like, visitar as meninas, né? E agora eu vou mostrar pra vocês o que eu fiz no ateliê. Agora não, porque já são mais de 10 horas. Já deve ser quase 11 horas. E eu não vou lá mexer no computador, indo, fazer umas coisas, responder comentário. Mas eu vim aqui antes. Eu quero fazer minhas unhas também, porque amanhã eu vou sair. Minha unha tá muito feia. Já tá saindo tudo esmorte. Mas aí eu vou mostrar aqui pra vocês o que eu fiz hoje, velho. E hoje... E hoje... E hoje tava com um zoom isso, gente. Hoje eu só costurei minhas toalhas, que eu mostrei pra vocês, né? Que precisava só uma costura pra ser com a linha branca mesmo. Costurei as duas, já vou pôr no banheiro, né? Lavei o banheiro, tá na hora de pôr elas lá. E embrulhei um presentinho que eu vou levar amanhã pra uma pessoa especial. Mostrei pra vocês aquelas duas capas de almofada verde. Aí eu não sei se eu mostrei aqui no canal. A minha madrinha me deu um monte de pedacinho, assim, de crochê. Por que que eu não tô focando? Foca. Aí. Uns pedacinhos, assim, de crochê. Sabe? Umas coisinhas que ela não usava, não queria... É a amostrinha que ela fez. Sabe? Ela fez uma linha, um palá. E disse, ai, Ana, se vira, leva. Se você não quiser se jogar fora. Ela me deu alguns. Uns eu separei pra eu usar aqui no ateliê, fazer algumas coisinhas. E esses de cor, assim, que eu não gosto muito, eu separei pra fazer presente e tal. Então eu só embrulhei, dobrei aqui direitinho pro Pellcraft. Uma fitinha e eu colei aqui com cola branca, só um pouquinho. Se a pessoa quiser tirar, ela consegue tirar sem danificar muito, sabe? Mas eu precisei colar. Só nas beiradinhas e no meio. Um pouquinho de cola, olha que fofo que ficou. E dei um laço e amanhã eu vou levar pra dar de presente as capinhas de almofada. Ai, já ficou super fofo, né? Então foi o que eu fiz hoje aqui no ateliê. Mais nada. Tem várias encomendas, mas hoje não rolou. Tem várias encomendas, mas hoje não rolou.